Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Dando prosseguimento, então, vamos usufruir do resultado dessa integral, a saber, expresso como 2 multiplicado por seno desse argumento dividido por x menos velocidade de grupo multiplicado por teto. Vamos, então, substituir nessa expressão a função de onda quântica de matéria. Aqui está a função de onda quântica de matéria que nós havíamos apresentado durante a última aula expressa dessa forma. E, considerando uma dimensão espacial e o parâmetro de evolução temporal t, aqui aproximadamente c, constante c dependendo de k subíndice zero, exponencial, cujo argumento está o número complexo imaginário i multiplicado por k subíndice zero x multiplicado por x menos ômega, com dependência funcional em k subíndice zero, com dependência funcional em k subíndice zero, multiplicado pelo t por t. E aqui multiplicado pela integral de linha, no intervalo de menos delta k a mais delta k, exponencial, cujo argumento é dado pelo número imaginário complexo i, x menos velocidade de grupo multiplicado por t, e a variável xi, aqui infinitesimo de xi. Pois bem, esse resultado da integração, nós calculamos o resultado dessa integral, e duas vezes o seno do argumento delta, cujo argumento é delta k a x menos velocidade de grupo multiplicado por tempo, dividido por x menos velocidade de grupo multiplicado por tempo. Então, aqui o psi de x e t é aproximadamente c dependente de k subíndice zero, multiplicado pelo número 2, resultante dessa integral, multiplicado por seno, cujo argumento é delta k abre parênteses x menos velocidade de grupo multiplicado por t, dividido por x menos velocidade de grupo multiplicado por t, e aqui multiplicado pelo exponencial de argumento complexo, e no número imaginário i, k subíndice zero multiplicado por x menos ômega, com dependência funcional em k subíndice zero multiplicado por t. Muito bem, então nós temos essa estrutura para a função de onda com a espelho matrênica. Essa estrutura. Muito bem, nesse termo, o número 2 é proveniente do cálculo da integral. Muito bem, então agora vamos calcular aqui detalhadamente o psi complexo conjugado. Então, aqui nós temos c complexo conjugado, dependente de k subíndice zero, número 2 multiplicado por seno, delta k, cujo argumento é delta k, x menos velocidade de grupo multiplicado por t, dividido por x menos velocidade de grupo multiplicado por t, exponencial de menos, ou seja, o complexo conjugado do número complexo imaginário i, ao menos 1 multiplicado por i, e aqui mantém o termo k subíndice zero x menos ômega, dependente de k subíndice zero t. Pois bem, então, usufruindo desses dois resultados, a função de onda quântica de matéria psi e sua correspondente complexo conjugado, nós podemos escrever o termo psi multiplicado por psi complexo conjugado. E conforme, por quanto admitamos as propriedades da álgebra em espaço complexo, isso envolve o psi de x e t, módulo elevado às quantidades. Muito bem, vamos encerrar o nosso ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.